Procon Fortaleza realiza mutirão para renegociação de dívidas. Os descontos nos juros e multas podem chegar a 95%. Nesta edição você vai ver também a campanha nacional de vacinação contra o sarampo que começou hoje. Nessa primeira fase da campanha apenas crianças de 6 meses e menores de 5 anos serão imunizadas. Tem também a ação que vai percorrer os equipamentos públicos de todo o Ceará como parte do Outubro Rosa. E durante todo o mês a Caravana Rosa irá percorrer uma série de equipamentos trabalhando a prevenção ao câncer de mama. A gente mostra ainda as comemorações pelos 30 anos da lei que estabelece as estruturas políticas e sociais do Estado. Já são três décadas desde que a Constituição Estadual foi promulgada. No futebol o Ceará perdeu em casa para o Goiás e chegou ao nono jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. E no quadro Eu Empreendedor a gente mostra o sucesso de uma sorveteria que aposta nos sabores regionais para atrair a clientela. O Jornal da TVC desta segunda-feira, 7 de outubro, está começando. Olá, boa noite. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O objetivo de garantir até o dia 25 de outubro que pelo menos 95% de todos os bebês e crianças entre 6 meses e 5 anos de idade recebam uma dose da vacina contra a doença. A imunização já está disponível nos postos de saúde dos 184 municípios cearenses. Wagneriana e o esposo Rômulo aproveitaram o primeiro dia da campanha de vacinação nacional contra o sarampo para imunizar os gêmeos Saulo e Samuel de 6 meses e 15 dias de vida. Nossa preocupação é que a gente quer sair com eles. Natação, parquinho e como teve surto no país inteiro nós ficamos com medo de eles se contaminarem. A Ilha também aproveitou para vacinar o Davi, que completou 6 meses. É uma forma de proteger, atualmente é mais segura eu acho, de proteger as crianças contra certo tipo de doença. Então eu sempre tento manter atualizada a carteirinha de vacinação do meu filho. Eu tenho extremo cuidado com isso, de tentar livrá-lo dessas doenças e agora do sarampo que ela tem surto no país. A campanha acontece em um momento oportuno para que os pais possam atualizar o cartão de vacina das crianças menores de 5 anos. Público que apresenta o maior risco no desenvolvimento de doenças como cegueira, infecções de ouvido, pneumonias e óbitos pelo sarampo. Nessa primeira etapa a vacinação é destinada exclusivamente para crianças de 6 meses a menores de 5 anos não imunizadas contra o sarampo. O sarampo é uma doença grave e ela é uma doença que atinge principalmente crianças pequenas. Crianças menores de 5 anos têm uma maior incidência da doença e além disso elas desenvolvem com mais frequência formas graves da doença e também são a população que mais vai a óbito por essa doença, sem contar com as sequelas que traz o sarampo em crianças pequenas. Ao todo a campanha deve imunizar só no Ceará 95% das crianças que ainda não foram vacinadas contra a doença até o dia 25 de outubro. E é importante que os pais verifiquem o cartão de vacinação, já que são recomendadas duas doses da vacina. Vale lembrar que a ação acontecerá em duas fases, atendendo também aos adultos de 20 a 29 anos, iniciando em novembro. A justificativa do ministério é que de fato essa população é quem está sustentando a epidemia a nível nacional. As crianças são as principais afetadas e essa população ela sustenta. Acho que é uma população que está com uma cobertura vacinal também mais deficiente. Então por isso que tem esse direcionamento nesse segundo momento. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, até o dia 21 de setembro foram notificados 152 casos da doença no Ceará. Destes, 111 foram descartados, 5 confirmados e 36 estão em investigação.